Desde 2015, Botucatu conta com uma lei que instituiu aqui na cidade a Semana da Mulher. A vereadora Rosiello é autora dessa lei e conta pra gente agora por que ela existe e qual a importância dela. Realmente, Adriana, quando eu fiz essa lei em 2015 para instituir a Semana da Mulher, foi com o objetivo de que no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a semana em que ocorresse, caísse esse dia, o Legislativo, a Câmara Municipal, pudesse realizar diversas atividades em homenagem à mulher. Atividades de promoção, de valorização da mulher. Essa lei foi aprovada com a possibilidade de montar uma comissão de vereadores, representantes vereadores e servidoras da casa. Nós temos você, a servidora Rosângela, a servidora Adriana Oliveira, que está compondo essa comissão enquanto servidoras, além da vereadora Jamila, a vereadora Alessandra, que estão nessa comissão e que nós estamos, então, com diversas atividades, tanto no dia 7, que será uma sessão ordinária de uma solenidade festiva, e também no dia 8, que serão feitas essas atividades de promoção à mulher. Caiu esse ano, caiu num dia meio ruim, nós estamos trabalhando, e nós vamos falar um pouquinho melhor, porque nós estamos, caiu justamente no pós-carnaval, né? A vereadora Alessandra Luquez é a presidente da comissão esse ano, e fala pra gente agora, então, sobre as atividades do dia 7, na noite do dia 7, quando a gente retorna do recesso pós-carnaval. Exatamente, após o retorno do carnaval, a sessão ordinária dessa casa não acontecerá na segunda, acontecerá na quinta. E nessa quinta-feira, dia 7 de março, será festiva, comemoraremos daí o Dia da Mulher. Anteciparemos o dia 8 para o dia 7, na sessão ordinária, e teremos a tenente-colonel Kátia falando pra nós sobre a segurança das mulheres em nossa vida, e uma linda homenagem para 11 mulheres representantes da nossa sociedade, que terão a oportunidade de receber das mãos dos nossos vereadores a moção de congratulações pela representação do trabalho exercido por cada uma delas em nossa sociedade. Então, todos estão convidados, a casa estará aberta, bonita, esperando por essas 11 mulheres, suas famílias, amigos e a sociedade de uma forma geral. Então, tudo isso no dia 7, quinta-feira, a partir das 8 da noite. E a Rosângela está querendo fugir, mas não vai, eu vou até pedir licença aqui para as vereadoras, porque nós, servidoras, também participamos ativamente, foram várias reuniões, com a presença da dona Jamila, da Adriana, que hoje, infelizmente, não puderam gravar com a gente, mas foram várias reuniões para definir a programação. O que é que ficou definido, então, no dia 7, a vereadora Alessandra já falou, e no dia seguinte, no dia 8 mesmo, o que nós, mulheres, vamos estar podendo usufruir aqui na Câmara Municipal de Botucatu? No dia 8, no período da manhã, a partir das 8 horas, nós teremos uma atividade interna, que vai contar com os palestrantes, os coordenadores da patrulha do programa Maria da Penha, que vai nos passar dicas de segurança pessoal e segurança feminina. E logo após essa atividade, nós iremos para um café da manhã fraterno entre as mulheres, vereadoras e servidoras da Câmara, para comemorar esse Dia Internacional da Mulher. É bom frisar que o atendimento continua, normalmente, sendo feito pelos vereadores homens e pelos outros funcionários da casa, então a Câmara não vai ter a sua rotina de atendimentos prejudicada. Só nesse dia as mulheres vão ter essa palestra, então de defesa pessoal, dicas, falaram que tem até uma parte prática. Feminina, né? Isso, nós vamos ter uma parte prática onde eles vão demonstrar alguns golpes, algumas atividades rápidas que a mulher possa ter, fazer em caso de alguma opressão. Então, que é sempre bom falar da violência, contra a violência, então, e depois um café da manhã, que a gente mesmo vai partilhar os nossos dotes culinários. Aí, na parte da tarde, continua o dia e aí sim aberto à população e a gente quer deixar esse convite mais do que especial, né, vereadoras? É verdade, no período da tarde, a casa vai estar aberta para toda a sociedade vir assistir conosco várias apresentações. Teremos uma apresentação cultural com a Orquestra Crista, que serão membros da Orquestra Jovem e membros da Orquestra Adulta, que estarão conosco aqui numa apresentação musical logo no início, 14 horas. Em seguida, às 14h30, a psicóloga e pedagoga Maria Elza estará falando para nós sobre o cuidar e ser cuidada, nas diferenças de gerações. Então, teremos aqui o público mais adulto, né, mais maduro, e nós teremos também o público mais jovem, fazendo aí um contraponto das normalidades diferentes que nós tivemos nas nossas gerações de mulheres. E, em seguida, fecharemos daí a nossa tarde com a psicóloga Fernanda Oc, que falará também para nós sobre a mulher integral, essa mulher que hoje conta com todas as situações, uma multiplicidade de ações que nós mulheres fazemos. Então, a casa vai estar aberta para vocês, venham nos assistir, o convite é aberto a todos vocês. E a vereadora Rosa, então, vai reforçar a importância da participação, porque a casa legislativa é a casa do povo, e no dia 7 e 8 de março vai ser a casa das mulheres, se tudo correr bem, né? Sim, então fica o convite, no dia 7, às 20h da noite, aqui na Câmara Municipal, a sessão ordinária festiva para homenagear as 11 mulheres reconhecidas na sociedade de Botucatu, também uma palestra brilhante pela coronel, a coronel Cátia, da Polícia Militar, que falará sobre a segurança da mulher. E no dia 8, as diversas atividades durante o dia, mas especificamente no período da tarde, onde a casa legislativa estará aberta, com essas palestras, onde a mulher que cuida muito dos outros, dos filhos, e também merece ser cuidada. E aí as psicólogas, as palestrantes, trarão subsídios para uma boa reflexão, para nós cuidarmos do físico, da mente e do coração. Venham, mulheres, e participem. Esse fica, então, o convite de toda a comissão, especialmente o meu, Adriana Ribeiro, para o Câmara Informa. Legenda Adriana Zanotto